E fala galerinha, quem fala aqui com vocês é o Zerzomi Pra mais um vídeo E no vídeo de hoje a gente vai estar aqui jogando pra vocês mais um vídeo De uma, de um vídeo, é mais impecável agora Não, isso vou, que vai ser um vídeo de CSGO Agora esse mapa aqui, eu acho que vai dar bem bacana Vai dar bastante bote, 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 né Bora, rapaziada Ó, pra quem não sabe, CSGO é 1.6, né É um jogo meio defasado, assim, tecnologicamente falando Mas é o que vem pra hoje, então vocês que se fodam Nossa, eu tô brincando, galera, não vão se fodir não Mas é isso, eu espero que vocês gostem do vídeo Se inscrevam no canal, dá like no vídeo e se bora Eu tomei bastante remédio pra poder gravar esse vídeo aqui pra vocês Então, eu espero que vocês gostem do vídeo aí É, é isso aí Bora, rapaziada Porque o oeste é voo que não gosta disso não É vocês Uma mosca em Itália, mas tem troféu Ué, ah, tem dois de pares sem automático Aqui na minha época eu tinha silêncio e automático Eu acho que as adaptações sensoras já estão à vontade Não tem nem flash nesse negócio aqui E tá, dá dando um pouco, a pouco eu tô renderizando o vídeo A armaria é cheia de graça Vim pro aqui, ó Aqui tem muito nervo Não tem ninguém aqui, né Ó, tô indo back-up, é o vídeo Vamos lá, dar back-up pro caba Uma galinha aqui Opa 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 Onde, tá onde? Onde, onde? Onde, onde? Opa E aí Adoro ser terrorista Eu sou do Zulthulador do Hamas Bora aqui subir a escada Eu vou encontrar o Cabo aí, né Show Aí é que encontrar né galera Bom desistil, não deixou seu like e se inscrevendo no canal onde eu não vim e se embora Cadê o Cabo aqui, cadê o Cabo Cadê o Cabo Cadê o Cabo aí Faz muito tempo como eu já conversei o 7.6 Vários meios telefones tocando A música que não tá ali Ah, tem que cruizar o... Esquece Carrega né rapaziada Nossa eu sou muito peba nesse jogo